Na reta final de As Aventuras de Poliana, tem desconfiança... Vai que você cochilou e tá confundindo o sonho com a realidade. Pra que eu inventar uma coisa dessas pra vocês? Investigação. Mas onde você conseguiu escolar com a pedra? Como você acha? Confesso que eu tô surpreso. E um pedido que vai mexer com os corações. Casa comigo. Você está sem palavras de alegria ou não sabe como recusar o pedido? Nesta sexta, 15 pras 9 da noite, As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana